Música Qual o seu cantor ou cantora favoritos? Aquele ídolo mesmo? A lua me traiu, a carne tem que ir a pava O que você faria se encontrasse com eles? Meu cantor favorito é o Henrique e Juliano Mas foi na hora da vaiva, na hora, na hora da vaiva Fábio, da rocha Você foi a culpada desse amor se acabar Você é quem destruiu a minha vida Então você gosta muito de César de Camargo e Luciano? Sim Música 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 Ah, nega Nega não precisa, eu não vou contar porque a minha voz é T.I. Nega a saudade não quer sossegar Só tá aumentando e o seu nego tá indo lá e pra te buscar, nega O que você faria se encontrasse com ele? Nossa, é pular em cima dele assim e dar um abraço Não sei Não sei Ah, eu nem sei E aproveitar muito Pronto, falei Música 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 Música